Bom bem e bela noite a todos os amigos e amigas do canal Sr. Black Hangouts e Lives e da página Rumo à Nova Humanidade no Facebook. Sou eu, Sr. Black, iniciando mais uma Hangout, hoje com um tema um pouco mais sério, um pouco mais pesado, que é sobre os falsos profetas, os charlatões da fé na internet. Pessoal que se aproveita da boa vontade das pessoas, do desespero das pessoas, da tristeza das pessoas que tentam buscar respostas, buscar saídas, buscar soluções às suas inquietudes interiores. E essas pessoas acabam se iludindo, se enganando, caindo na conversa desse tipo de gente. E isso está em todo lugar. Está em todas as religiões, está em todas as crenças, todos os credos, de todas as maneiras que as pessoas possam imaginar, infelizmente. É triste ver o resultado de algumas dessas situações, de ver as pessoas que acreditavam, que confiavam tão cegamente nos seus idolatrados, nos seus gurus, nos seus mestres, nos seus profetas. E tem a decepção de perceberem, de acordarem para aquela realidade triste, para aquela realidade que eles, na verdade, não eram ninguém. Na verdade, eles não tinham o poder de cura, eles não tinham as respostas, eles não tinham as soluções. Eles só tinham apenas as suas conversas fiadas, as suas fantasias, as suas histórias da carochinha, o seu charlatanismo. Recentemente tivemos aí, né, um caso famoso do João de Deus, o médium das estrelas, acusado por mais de 500 mulheres. Olha só o número, né, durante décadas, vinha fazendo violência sexual, molestando essas seguidoras, né, essas crentes, de alguma forma, algumas mais levemente, outras de forma mais agressiva, mas são mais de 500 denúncias. Vídeos e vídeos no YouTube foram feitos sobre isso, matérias e matérias foram colocadas em jornais a respeito disso. Foi mostrado um patrimônio gigantesco para uma pessoa que deveria estar prestando um serviço de compaixão ao outro, né. Por mais que vivamos num mundo material, onde dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, devemos ter o bom senso, né, nesses atos onde as pessoas se colocam nisso de servir ao próximo, nisso de servir ao outrem, seja através da palavra, seja através de alguma atividade social, seja através de uma ONG, seja através de um centro de cura, seja através de uma prestação de serviço, ou seja, né, tantas e tantas e tantas formas que as pessoas utilizam aí, quando querem fazer o bem de verdade, sem cobrar, sem ganhar e muitas vezes sem nem aparecer de verdade. Em contrapartida, temos aqueles que buscam a fama, que buscam os méritos, os louros da glória, que querem se tornar conhecidos e se aproveitam de qualquer artifício para isso. Um exemplo é a proliferação de tantos canais e canais no YouTube sobre o tema da espiritualidade, da ufologia, da ufolatria, que foi criado em torno disso, os tantos e tantos especialistas. Hoje nós temos especialistas para tudo no YouTube. Hoje pegamos pessoas aí que se são, sabe, se julgam capazes de falar sobre os astros, de falar sobre as estrelas, de falar sobre a espiritualidade, de falar sobre dimensões, cosmos, né, existências, realidades, seres extraterrestres, discos voadores, portais, curas, né, e tantas outras situações que foram criadas nesse nicho, né, que o YouTube trouxe de abrir as portas, abrir a capacidade de qualquer um pegar um microfone, pegar uma câmera e sair por aí falando o que quiser. Então, a ufolatria, ela é algo muito perigoso. Toda crença cega, toda crença fanática é algo extremamente perigoso. Eu quero passar para vocês um pouco de um vídeo sobre o João de Deus, para que nós possamos depois debater um pouco mais a respeito sobre isso. Participe no chat, deixe o seu comentário, eu vou estar lendo lá aquilo que é postado, vou estar trocando ideia com vocês, transmitam esse link para que outras pessoas possam estar participando. Eu estou em conjunto agora com uma associação, uma fundação até internacional de associação e ajuda a estas pessoas que são molestadas por crimes sexuais, por crimes, né, de abuso contra a mulher. Isso em vários níveis, em vários países. Vou comentar mais a respeito em próximos vídeos aí. Vou ajudar a divulgar o trabalho dessa fundação, que inclusive através dessa fundação foi conseguido aí a prisão daquele médico também das estrelas, né, o tal do Roger Abdou Massif, se eu não me engano, que também cometeu vários crimes de violência sexual às suas pacientes. E também através dessa associação, através de vítimas e do trabalho lá na cidade de Abadiana, também houve a pressão para que ele se entregasse, né, que o João de Deus também se entregasse, tanto que ele se entregou. Mas tem pessoas aí sofrendo ameaças, porque sabe que todos esses falsos gurus, eles geralmente têm seguidores cegos fanáticos que perseguem os denunciantes, que ameaçam as pessoas de morte, que ameaçam a integridade de familiares, tem pessoas que estão tendo que mudar da cidade, tem pessoas que têm que mudar de endereço, justamente por causa desses capangas, né, que eles deixam soltos por aí. Então eu vou passar para vocês aí esse vídeo e depois a gente dá continuidade aí no discernimento aí das informações. Ok? Então vamos lá. Mas tal, mas tal, a filha mais velha está processando o João de Deus. Ação indenizadora, tramitem segredo de justiça. Você ouve como pai? Não, não. Como, como, como? Como o homem que roubou minha infância, minha infância, meus filhos, meus filhos. Ela afirma, ela afirma. Ela afirma, ela afirma, ela afirma. Ela afirma, ela afirma, ela afirma, ela afirma, ela afirma. Ela afirma, ela afirma. Tapete rosa, tudo rosinha. E disse, isso aqui é para sua filha. E ela afirma, o outro. E disse para mim, esse é para seus filhos. Todo decorado. Coisa mais linda do mundo. E falou assim, só que para você ter estudo em seus filhos, você vai ter que ser minha mulher. E me recuou para o outro quarto e ficou comigo, mantém uma relação sexual comigo. E falou, seus filhos de hoje em dia a gente vai ter tudo, ninguém nunca mais toma seus filhos de você. Os dois filhos de Dalva, que também estavam processando o avô, desistiram da ação por causa de uma ameaça que teriam sofrido dentro da loja deles. Deu um tiro dentro da loja e um deles foi lá e falou, não é para matar, é só um susto, para eles aprenderem com quem eles estão mexendo. E como é que você sabia o que tinha a ver com o processo que vocês estavam envolvendo? Porque a gente tinha 10 dias que a gente tinha abrido o processo e que tinha chegado na casa dele. O advogado de João de Deus nega todas as acusações. Eu acompanho tanto este, movido pela dona Dalva, senhora Dalva, e os processos que foram movidos pelos filhos dela, eu posso te afirmar categoricamente que nada disso existiu. Isso é tudo fruto da imaginação, de ganância, de diversos outros fatores alheios a esse fato em si. Ou seja, ela inventou toda essa história? Tudo? É o que eu tenho convicção. Esta semana, motivada pelas denúncias de mais de 300 mulheres, Dalva procurou o Ministério Público para reafirmar. Eu sinto vergonha, peço perdão para elas, por ele. Que Deus vai fazer a justiça, não só por mim, mas por elas também. Peço perdão pela família delas. Muitos desses casos poderiam ter sido evitados se 10... Então, vocês veem aí, vocês conseguem perceber que se até mesmo a filha do próprio João de Deus chegou a fazer uma denúncia, porque depois houve um outro vídeo dizendo que não, que ela não havia feito nada disso, que era tudo uma mentira e etc. Porém, ela depois rebateu dizendo que ela foi coagida por ameaça do próprio pai a gravar essas informações. Só que nós devemos lembrar que já são mais de 500 casos de denúncia sobre isso. Dentre eles, a própria filha, são casos que estão sendo denunciados agora, mas que já vêm sendo cometidos há décadas e décadas. Tem denúncias de mais de 10 anos sobre isso. Só que como é uma cidade pequena, uma pessoa muito poderosa, toda a renda da cidade gira em torno dessa pessoa, proprietária de fazendas, com muitos funcionários, seguidores e etc. A cultura do medo, ela rege sobre isso, infelizmente. A cultura do medo domina as pessoas. Elas têm medo de denunciar, elas têm medo de entregar, elas têm medo de sofrerem algum tipo de retaliação, algum tipo de dano material, dano físico, dano moral, dano judiciário. Existem outros... João de Deus não é um caso exclusivo, onde a fé manipula as pessoas durante décadas e décadas e décadas. Não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. Porque, infelizmente, as pessoas gostam de serem enganadas, as pessoas gostam de serem iludidas, as pessoas gostam das mentiras confortáveis, infelizmente. Antes de João de Deus, se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu, no pouco tempo que eu tive hoje, de fazer uma pesquisa a respeito, de mais alguns nomes para estar mostrando, uns que eu já vinha estudando por causa de denúncias de outros tempos, de outros canais, outros motivos. Então eu relembrei rapidamente desses nomes e eu fui buscar material novamente para estar passando um curto briefing para vocês. Como João de Deus não é um único caso, não é um caso isolado. Um outro exemplo famoso que ocorreu é o fundador da igreja dos mórmons, o tal do Joseph Smith. É uma história toda repleta de mentiras, de charlatanismo, de manipulação, de doutrinação, de vantagens, de poligamia. É uma história muito complicada. Inclusive, tem um vídeo de uma seguidora que foi 36 anos seguidora do Joseph Smith, da religião dessa igreja dos santos dos últimos dias. E o depoimento dela é muito triste também. Eu vou pegar um pouco do vídeo que ela fez e vou passar para vocês verem aqui. Para vocês entenderem o tamanho, a circunstância dessa situação também. E como essas pessoas que seguem, infelizmente, também essa religião, essa igreja, estão lá na maioria das vezes sendo também iludidas, sendo também enganadas, sendo também manipuladas através da cultura do medo, através da contra-informação, através da manipulação de palavras, através da doutrinação. Então, isto não é nem um pouco mentalmente saudável, porque logo depois que essas pessoas acordam, despertam, caem numa profunda depressão, num profundo desespero, e ficam muito mais perdidas do que quando elas entraram. Então, eu vou passar para vocês esse trecho. Vamos acompanhar. Obrigada. 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 E que logo em seguida foi dito a ele que ele restauraria, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sobre a Terra, e que não deveria, portanto, se filiar a nenhuma igreja, na época em que todas estavam erradas. Muito bem. Essa é a história que eu conhecia. Essa é a história que é contada para a gente na igreja. Se você pegar os manuais e você for pesquisar sobre a primeira visão, os manuais de história oficial da igreja, você vai descobrir que ele só falou que tinha tido essa visão 12 anos depois do fato, 12 anos depois da data que ele disse que teve a visão. e ele contou essa história, a versão da primeira visão foi modificada oito vezes. A versão da primeira visão foi modificada oito vezes. Ou seja, ele não foi lá no bosque, viu Deus e Jesus Cristo, e saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido, e testificando sobre isso, e começando a ser perseguido por causa disso, como é contado para a gente. Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Com relação à tradução do livro de Mormon, eu vou deixar para falar sobre esse assunto no outro vídeo, porque é um assunto bem extenso. E tem algumas coisas muito interessantes sobre o Joseph Smith que eu acho que todo mundo precisa saber. Porque ele alegava revelações de Deus, ele alegava estar fazendo tudo por revelação. nós conhecemos uma história que é bem famosa, uma história que realmente aconteceu, que ele num determinado momento foi pego e jogaram um pinche no corpo dele e colocaram penas, e foi muito doloroso para retirar aquilo tudo do corpo dele e tudo mais. E quando a gente escuta essa história, a gente pensa, nossa, que homem valente, que homem fiel à causa de Jesus Cristo e tudo mais. Na verdade, o que aconteceu é que ele e Emma, a esposa dele, moravam num quarto, numa casa com uma família, eles alugavam esse quarto, e na família tinha uma jovem de 15 anos de idade. E o pai da moça pegou ele tendo relação sexual com a menina. Ele e seu nome casado, né? O pai dela ficou tão aborrecido que ele pegou ele e falou assim, ah, é? Vem cá que eu vou te ensinar uma lição. Jogou pinche e penas no corpo dele para ele aprender a não fazer isso com a filha de ninguém mais. Profeta de Deus. Tá bom. Isso foi só o começo. Tem uma outra história que a Emma Smith chegou em casa no horário que ele não esperava que ela fosse chegar. Ela escutou um barulho no celeiro lá fora e ela foi ver o que estava acontecendo. Ela veio por uma fresta a Joseph, o marido dela, tendo relação sexual com Fanny Alder, uma jovem de 18 anos de idade. Na verdade, isso aconteceu antes do episódio do pinche com penas. Aquela foi a primeira vez em que Emma pegou ele cometendo adultério no celeiro com essa jovem de 18 anos. E ele não sabia o que dizer, porque ele foi flagrado lá e ele disse a ela que foi uma revelação de Deus, que ele deveria ter relação sexual com ela e procriar. Eu não sabia que ele já tinha se casado com quatro mulheres se selado a quatro mulheres antes de se selar a Emma. Ele começou a ter esses casos com essas mulheres. Então, ele instituiu a poligamia, porque ele lembrou, puxa, mas tem casos de poligamia na Bíblia. Então, eu posso fazer isso também, porque não é uma boa justificativa para a minha alta libido. É chocante ouvir isso. E eu entendo, se alguém está aí ouvindo e pensando, a Vânia está louca. Eu não estou louca. As coisas que eu estou falando para vocês estão nos manuais oficiais de história da igreja. Algumas coisas eu li pessoalmente dos manuais. Outras coisas eu escutei e li de ex-mormons, porque depois que eles descobrem tudo isso, eles falam, isso é uma farsa, isso é uma fraude. Esses homens são acadêmicos, PhDs e doutores, de novo eu estou falando isso, na área de história, antropologia, sociologia, religião e psiquiatria. Então, eu jamais inventaria essas histórias. Eu gostaria que fosse invenção, porque eu acreditei e me dediquei a essa religião por 36 anos da minha vida. A essa farsa. Então, Joseph Smith começou a poligamia. Ele teve de 30 a 34 esposas. A mais jovem dela tinha 14 anos de idade. Essas que eram jovens, ele chegava para elas e falava assim, olha, eu tive uma revelação de que você precisa se casar comigo. Elas não queriam casar com um homem de 20 e poucos, 30 anos de idade. Eu só falava, mas eu não quero casar contigo. Aí ele falava para elas o seguinte, se você não casar comigo, a tua família inteira vai perder exaltação. Você quer fazer isso? Você vai colocar a exaltação da tua família inteira em risco só porque você não quer casar comigo? Então, elas concordavam e se casavam com ele. Além dessas jovens com quem ele se casava, se ele via uma mulher casada, marido vivo, que era atraente, ele chegava para ela e falava assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tive uma revelação de que você precisa se casar comigo. Obviamente, a resposta delas, primeiro, era, não, mas eu sou casada já. E ele falava assim, olha, tem coisas que a gente não vai conseguir entender nessa vida. A gente tem que agir pela fé. Um dia a gente vai entender tudo. E algumas delas deixavam os maridos e se casavam com ele. Isso se chama poliandry. Pesquisa nos manuais da igreja se você não pode acreditar. Porque eu também não pude acreditar. Quando eu escutei. Esse era o profeta de Deus que diz ter restaurado o evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Que a gente segue com todo vigor, né? Que a gente se sujeita a todo aquele abuso, terrorismo espiritual que eles fazem com a gente. Começou bem certinho. Começou perfeitamente pelo próprio fundador. Os outros profetas que seguiram só deram sequência ao trabalho que ele começou. Então, alguns homens não aceitavam e falavam assim, não, não vou dar minha esposa pra você. O profeta de Deus. Então, eles se afastavam da igreja, eles eram excomungados. Eles eram considerados apóstatas. Porque eles estavam se recusando a seguir uma demonstração do profeta de Deus. Uau. Uma outra coisa que a gente sempre pensa a respeito de Joseph é que ele era um homem humilde, né? Claro, se ele era um profeta, né? Se ele falava com Deus, se fosse a face e tudo mais. Ele era um homem humilde. A igreja conta pra gente uma história de que ele falou, realmente, ele falou, mas não essas palavras. A igreja fala pra gente que ele disse que ele é o homem que mais fez pela salvação da humanidade do que qualquer outro homem que pisou sobre a terra, com exceção de Jesus Cristo. Essa é a história que a igreja nos conta, porque sou bem, né? Se você pegar o volume 6 de História da Igreja, página 490, em inglês, eu não sei se essa é a mesma página em português, você vai ver o que ele realmente falou. As palavras dele estão lá registradas, documentadas. Numa conferência, ele estava discursando no púlpito e ele falou que ele é o homem que mais fez pela salvação da humanidade do que qualquer homem que já pisou sobre a terra, inclusive Paulo e Jesus Cristo. E ele vai um pouco mais além. Ele fala que os seguidores de Jesus Cristo abandonaram ele, mas que os santos dos últimos dias nunca abandonaram o Joseph. Pra mim, eu tenho muita dificuldade em acreditar que um profeta de Deus, que clama a ser, sobe no púlpito e se coloca numa posição acima de Jesus Cristo, que é o salvador da humanidade, e que Deus estaria bem com isso. Das duas, uma, ou ele não é um profeta de Deus coisa nenhuma, ou a gente precisa entender melhor que tipo de Deus é esse a que ele está se referindo. Tem muito mais coisas pra falar sobre o Joseph, mas eu quero manter esses vídeos curtos pra não ficar muito cansativo, talvez eu volte a falar, talvez não, eu vou voltar a falar sobre ele. Vou falar sobre a tradução do livro de Mormon. Algumas coisas vão fazer sentido pra vocês, outras não, as que não fizerem sentido. Pega os manuais e lê, porque a gente não é incentivado a fazer isso, né? É apostasia. Muitos professores da BYU, quando eles começam a ter dificuldades, em aceitar esses fatos, eles querem publicar a postura da igreja e excomungar todos eles. Eles são demitidos do trabalho deles e eles são excomungados depois. Alguns acadêmicos dos quais eu aprendi, estou aprendendo sobre a história da igreja, só pra vocês saberem, um deles é John Dillon, ele tem doutorado na área de psicologia, ex-moron, servo emissão, tudo mais. Ken Clark, serviu por mais de 30 anos como coordenador do sistema educacional. Não me lembro qual é a área dele, mas ele é PHD em alguma dessas cinco áreas que eu falei pra vocês. Thomas Murphy, PHD em antropologia, ele fez o estudo de DNA do livro de Mormon, que eu tô muito ansiosa pra dividir com vocês. Graham Palmer, ele também é PHD, eu acho que em religião, não me lembro a formação dele, mas também é PHD, ele tem vários livros que ele escreveu sobre o mormonismo. Ele é cristão como eu, eu sou cristã. Qualquer homem, qualquer homem que se coloque em uma posição acima de Jesus Cristo e que incentiva a idolatria, porque isso pra mim é idolatria, eu desprezo. Eu não aceito. Eu coloco meu relacionamento com Deus acima de tudo isso. A gente vai conversando. E eu vou continuar dividindo com vocês as coisas que eu tenho aprendido. Obrigada por me escutar. Tchau, tchau. É, pessoal. Mas, né, ela não é a única pessoa que já falou sobre isso, sobre Joseph Smith. Se vocês fizerem uma breve pesquisa na internet, vocês vão encontrar muitas e muitas e muitas histórias de pessoas que despertaram, de pessoas que acordaram desta manipulação, desta fraude, em nome da fé. Só você ligar a televisão, nos canais convencionais aí das igrejas da fé aí, vocês veem como que isso funciona nitidamente. E é muito complicado você chegar numa pessoa dessa e falar que ela está sendo enganada, que ela está sendo iludida, que ela está sendo manipulada, que estão enganando ela em nome da fé. É muito difícil. Geralmente você vai criar uma discussão, uma briga sem fim. Essa pessoa vai virar a cara pra você, essa pessoa não vai querer saber de você, essa pessoa não vai querer mais conversar com você, porque você é uma pessoa que está indo contra a fé dela, né? Infelizmente. É um assunto pesado esse, é um assunto que nós temos que mexer em algumas feridas, nós temos que cutucar algumas coisas. Eu estou fazendo essa preparação, mostrando desses casos mais famosos, desses casos mais recentes, pra que a gente possa entrar aqui também nos casos da ufulatria dos canais aqui do YouTube. Outro caso famoso, que também foi amplamente divulgado em sua época, foi a do escritor Lobsang Rampa, que era o polêmico médico de Lhasa, né? Que foi um escritor muito conhecido, principalmente na época dos anos 60, 70, e era uma época muito propícia a isso, né? Lobsang Rampa vendeu muito nos anos 60, e foi considerado um dos grandes escritores esotéricos da época. Eu vou colocar uma imagem pra vocês aqui, e depois uma matéria sobre isso, sobre o Lobsang Rampa, pra gente dar uma lida juntos, e vocês vão ver o que eu estou falando. Esse é o Lobsang Rampa, né? Então, pra quem não conhece, esse é o guru, autodenominado Lobsang Rampa. E quem foi Lobsang Rampa, né? O polêmico médico de Lhasa. Às vésperas do lançamento da 34ª edição de A Terceira Visão no Brasil, o escritor Lobsang Rampa ainda desperta polêmicas. Apesar de ter sido alvo de críticas severas, tanto quanto de glorificação, Rampa foi um dos escritores esotéricos que mais vendeu nos anos 60, e pode ser considerado um precursor da literatura do gênero. Naquele dia, logo depois do pôr do sol, o garoto de oito anos foi levado a um aposento iluminado, apenas por lamparinas. Um lhama segurou sua cabeça com força. Sem qualquer anestesia, o instrumento pontiagudo foi sendo lentamente introduzido na testa, abrindo um orifício. Ali foi inserida uma palheta, que permaneceu no osso frontal por 17 dias. A cirurgia teria estimulado a glândula epfise, ou pineal, que aumentou seus poderes de clarividência. Impressionado? Você não está sozinho. Outras 132 mil pessoas só no Brasil não se esquecem desta passagem do sétimo capítulo do livro A Terceira Visão, The Turf Eye, escrito por Lobsang Rampa em 1955. O livro foi publicado pela primeira vez pela editora britânica Sachern Halber. Foi um best-seller, com 80 mil livros vendidos em seis edições na Inglaterra e 100 mil na Alemanha, além de edições com vendagens similares em toda a Europa América do Norte. Com todos os ingredientes de uma empolgante autobiografia, A Terceira Visão conta com a vida de Tuesday Lobsang Rampa e sua formação como monge budista, até se tornar um lhama e abade especialista em medicina cirúrgica. Aos sete anos, filho de um membro dos altos postos do governo tibetano, o pequeno Lobsang tem seu destino decidido por uma comissão de sarcedortes astrólogos, que solenemente profetizam seu futuro durante uma grande festa realizada em sua casa em Lhasa, no Tibete. O menino deveria ser encaminhado ao mosteiro de Shakpore e passar por um severo preparo ético, teórico, religioso e aguçado através de provas de resistência física e mental. Ele deveria estar apto não apenas para exercer o seu papel de médico, mas também para enfrentar um destino marcado por dificuldades, privações e sofrimentos no Ocidente. Então vocês veem aí que toda uma história, toda uma história foi criada. E aí foi onde começaram depois algumas desconfianças. Um cenário turbulento. Quase nada se sabia a respeito do Tibete. E o cenário sociocultural no Ocidente era tão nebuloso quanto a atmosfera impregnada de incenso dos mosteiros budistas. Na Europa do pós-guerra, a apreensão quanto ao domínio comunista dos chineses no Himalaia chamava a atenção para aquela região desconhecida do Oriente. Nos Estados Unidos, o livro de Rampa fez sucesso particularmente nos anos 60, em pleno movimento da contracultura. A sociedade foi tomada por fortes sentimentos antibeligerantes. Os hippies pregavam paz e amor. O uso de drogas era estimulado como forma de reação aos vícios da sociedade conservadora. No Brasil, a primeira edição foi lançada em 1968 pela editora Record. Era o ano da rebelião estudantil contra o regime militar, uma época em que o espírito revolucionário criava campo fértil e receptivo a tudo que significasse a ruptura do status quo. O interessante por tudo o que fosse oposto subliminou as diferenças entre Ocidente e Oriente. E este último, com seu mesticismo e religião, passou a representar o intangível e o paradisíaco. Os livros de Lobo Sangue Rampa encontraram ali um nicho perfeito e o resultado foi a conquista de um público, em sua maioria leigo, porém fiel, que reagiu e ainda reage ferozmente diante das dúvidas que cercam a figura do autor. Morto em 1981 em Ontário, no Canadá, curiosamente, como fora previsto em a terceira visão. Agora, uma farsa? Afinal, quem era Lobo Sangue Rampa? Antes de continuar a leitura, é interessante fazer um comentário como algumas circunstâncias são tão parecidas em termos com as circunstâncias que existem hoje. Hoje, estamos aí num cenário turbulento, político, também, disputas de esquerda contra direita. temos a descrença e a ruptura de muitas pessoas com suas religiões e estas, como sempre foram doutrinadas a seguir alguém, a seguir algo, a acreditar em algo, buscaram outros tipos de crenças. Às vezes, quem saiu das igrejas, católicas, cristãs, acabaram se adentrando ao espiritismo, ao candomblé, à umbanda, a religiões orientais, o budismo, o taoísmo e vice-versa entre todas elas. e mais recentemente, através desse grande nicho esotérico, dessa grande busca de respostas de vazios, criou também um campo ainda mais fértil do que o da década de 60, mas ainda mais fértil a tantas fantasias, a tantos circos, que foi o campo da ufologia, tão ridicularizado de décadas para cá e o seu mais recente braço, que é a alfulatria, a criação de crenças baseadas nisso, onde tem os seus gurus contactados, os seus gurus que falam com alienígenas como se estivessem falando com um vizinho, que recebem visitas destes seres a todo momento, que se colocam nos seus quartinhos escuros para falar com estes seres, e depois trazem as maravilhas das informações que esses caras trazem, mas geralmente sempre baseadas no mesmo, sem nenhuma novidade, sem nenhuma alteração, sem nenhuma melhoria real aos seus seguidores, apenas aquelas informações do amor, incondicional, do despertar, das manipulações, da sociedade, da matrix, do desprendimento, do desapego, porém, muitas vezes esse desapego ele é direcionado ao benefício do guru, alguns descaradamente chegam a pedir dinheiro nos seus vídeos, chegam a colocar número de contas bancárias nas descrições dos mesmos, ficam vivendo de cultura do medo, plantando teorias de destruição, de fim do mundo, de apocalipse, de corpos celestes que estão se aproximando, de Nibiru, e por aí vai, e nisso, pessoas vão se desfazendo de bens, pessoas vão dando, doando dinheiro através de campanhas de apoia-se, ou através da monetização dos vídeos, ou através mesmo dos depósitos bancários, da compra de cursos, da compra de terapias, da compra de material que esses gurus distribuem aos seus fiéis e despertos seguidores, que não questionam em momento algum, pagam absurdos em palestras, em cursos, de reversões, para que as pessoas voltem a ser o ser cósmico e etc., mas que na verdade é puro e bruto charlatanismo no seu próprio benefício, no seu próprio desenvolvimento material, porque encontraram pessoas que simplesmente querem acreditar, porque na fé basta acreditar, então você ser uma pessoa de fé, basta você crer, você acreditar com todas as suas forças. Por isso que muitas debates fervorosos acontecem quando as pessoas que são crentes, que são fervorosas, vão contra as pessoas que são mais céticas, que precisam de provas, que precisam de algum material mais elaborado, de alguma constatação física, de alguma constatação visual, porque não basta você repetir como um papagaio de pirata as histórias dos outros, você tem que vivê-las, você tem que presenciá-las, você tem que sentir. Eu vejo muito isso acontecer, eu vejo pessoas doando casa, carro, apartamento, eu vejo pessoas fazendo depósitos gordos, eu vejo pessoas sustentando, inclusive, esses gurus com seus depósitos. Infelizmente, o único trabalho que eles têm é de sentar, abrir o microfone e começar a falar suas viagens na maionese, o mundo mágico de Bob, viajando 1983 planetas do nosso sistema solar. É muito triste isso, é muito triste ver as pessoas sendo enganadas com um cara que fala com um greys, o cara que fala com seres reptilianos, com seres draconianos, é muito triste donos de canais que trazem pessoas para ficar falando sobre o fim do mundo, que as pessoas têm que abandonar as suas casas, que as pessoas têm que sair do litoral, que as pessoas têm que abandonar as suas moradias, as suas famílias, irem para longe, mas não se preocupem, pois existe um local para acolhê-los, ou são as colônias maravilhosas, subterrâneas, que vão protegê-los de todos esses perigos, ou são dos terrenos que a pessoa vai adquirir em vários projetos lá para os lados do Planalto Central. Sociedades alternativas que serão criadas visando, sim, que essas pessoas sejam salvas, que essas pessoas escapem desse problema que vai ser causado por esse astro, esse planeta Nibiru, que chega aí e vai destruir tudo, ou pela chegada de uma invasão alienígena, ou até mesmo da guerra dos seres intraterrenos ou dos seres aquáticos, dos onuses ou os atlantes que vão se revoltar contra a humanidade. Enfim, as histórias são muitas. Existem canal, existe história, existe galhofa para todos os gostos, para todos os tamanhos, para todas as formas. O que a pessoa quiser ouvir, ela vai encontrar. o que a pessoa quiser sentir, ela vai sentir. Porque a jornada é individual. Então, se a pessoa está na busca individual dela e dentro dessa busca ela encontra as verdades confortáveis, até que aquilo se prove para ela contrário, ela vai continuar seguindo, ela vai continuar alimentando, ela vai continuar distribuindo essas informações. é muito triste, infelizmente, é muito triste. Tem até um memezinho que eu estou caçando aqui para mostrar para vocês que vira e mexe esse memezinho aparece aí no no Facebook e diz assim, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar novamente a tela aqui para vocês, que é as verdades, duras verdades que ninguém quer e as mentiras confortáveis, você vê que tem uma fila que é um campo vasto para isso. Prefira as duras verdades religiosas que momentaneamente machucam nossa alma e nosso ego do que as mentiras confortáveis que dilaceram a alma e todas as possibilidades de evolução. Eu só descartaria aqui a palavra das verdades religiosas, porque a religião já deixou há muito tempo de ser uma verdade e sim uma commodity, sim algo confortável para quem quer ouvir. Ela se enquadra nessa parte das manipulações e é a causa de tantas divisões. O retrato das igrejas de hoje vendendo a religião confortável e por aí vai. Mentiras confortáveis contra as verdades duras. Ninguém quer viver isso. Ninguém quer realmente sair da sua própria zona de conforto e geralmente esse processo é muito doloroso. Aquele ditado que diz as pessoas aprendem pelo amor ou pela dor ele é muito verdadeiro. Grande parte das pessoas aprende unicamente pela dor, unicamente pela decepção, pela tristeza, pela frustração, pois cria expectativas baseadas em passados e futuros, em ansiedades ou em depressões, frustrações e ficam o tempo todo buscando fora de si as respostas e se tornam alvo fácil, alvo muito fácil. Outro caso famoso de tragédia cometida por causa de seita, de dogma, de crença, é o tão já debatido caso Jim Jones, o reverendo assassino, o pastor comunista que se transformou em um líder religioso e assassinou mais de 900 pessoas de uma vez. Ele nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, sem muitos amigos, passava o seu tempo com livros, especialmente as obras de Gandhi, Hitler, Marx e Stalin e livros sobre religiões. Sua mãe dizia ter dado à luz a um messias e seu pai era um alcoólatra filiado à Ku Klux Klan. Já não precisava nem continuar, né? Não precisava, acho que, nem continuar falando, porque só o que foi dito aqui, nesse primeiro parágrafo, já denota a personalidade perturbada que essa pessoa deveria ter e, ao mesmo tempo, o poder da oratória que ela deveria possuir. Porque, para fazer 900 pessoas se suicidarem, ele deveria ter um poder de convencimento, um poder de oratória, mediante, realmente, talhado pelas literaturas de Hitler, Marx, Stalin, todos eles grandes ditadores, causadores de grandes tragédias. Apesar do racismo extremo do pai, teve alguns amigos negros que, volta e meia, eram expulsos de sua casa. Em 1948, Johnny se formou no ensino médio e seus pais se separaram e ele escolheu ficar com a mãe. Em 52, entrou na escola de pastores da igreja metodista e ficou impressionado com a popularidade dos cultos e planejou usá-los para arrecadar dinheiro. Olha só, o poder da oratória, o poder da persuasão sendo usado novamente para obter bens materiais, obter lucro. Técnicas hoje utilizadas por aqueles que estudam a PNL, a Programação Neurolinguística, uma ciência hoje tão estudada, moderna e eficaz, e comprovadamente eficaz. Então, a partir de 1956, ele começou a coordenar grandes aglomerações religiosas. Olha só, ele arrastava multidões. imagina um cara desse com a internet hoje, com o YouTube. O que ele faria? Sim, em 1956, ele fazia isso, imagina hoje. Junto com a esposa Marceline, adotou três crianças de ascendência coreana, um menino negro e uma garota de sangue indígena, além de uma outra branca. E em 59, o casal teve o seu único filho biológico. Vou deixar passando para vocês aí. algumas informações sobre o nosso canal, enquanto eu continuo com as informações sobre o Jim Jones. Jones viajou ao Brasil em 1962, onde trabalhou em favelas do Rio, mas com a sua ausência nos Estados Unidos, a igreja dele diminuiu a frequência de programas de direitos humanos e indiana. E ele acabou voltando aos Estados Unidos no ano seguinte. Em 67, começou suas pregações apocalípticas. Olha só. O planeta seria destruído por uma guerra nuclear, mas Jones construiria um paraíso na Terra para salvar os seus seguidores. A maluquice chegou ao nível dele dizer ser a reencarnação de Gandhi, Jesus, Buda e Lenin. Cara, são histórias que se repetem. Vocês observam isso? As histórias, elas se repetem. Esses caras, eles sempre são a encarnação de alguém, a encarnação de algo poderoso, de alguém que já fez algum trabalho pela humanidade ou de algum ser extraterrestre, sabe, malebolente, poderoso, cheio de poderes, de capacidades no mundo astral, no mundo físico, capaz de criar grandes realidades. E aí você olha ao redor daquela pessoa, você vê o que ela denota, você vê o fracasso estampado na cara, infelizmente. mas mesmo assim continua sendo sustentado por essas, né, por esses seguidores tão fanáticos, fiéis e tão, assim, antologicamente dormentes do que despertos propriamente ditos. Continuando com a história do Jim Jones, ele fundou um vilarejo na Guiana chamada Jonestown. Em 1977, né, ele reinou como um líder absoluto até novembro de 78. A seita chamou a atenção de um jornalista norte-americano que escreveu sobre os abusos físicos, psicológicos e sexuais sofridos pelos fiéis. Olha aí as repetições. É uma sequência de repetições. Você vê que todos esses casos, eles se interligam muito entre si. Um dos seus filhos adotivos, Tim, fugiu de Jonestown. Fugiu de Jonestown. ele descobriu que era filho biológico de Jonestown, que havia estuprado uma de suas fiéis. Tim se uniu ao deputado norte-americano Léo Ryan e formou uma missão para investigar os casos de abuso em Jonestown. Durante a visita de Ryan, em 18 de novembro de 78, um seguidor de Jonest o atacou com uma faca. Ryan escapou para um aeroporto improvisado. Lá, brigada vermelha, braço armado de Jonestown, matou Ryan, três jornalistas e uma garota que escapava do vilarejo. Olha só o cúmulo que as coisas chegam, né? E você acha que com esses gurus de hoje em dia é diferente? No mesmo dia, Jonestown envenenou 908 pessoas, sendo 276 crianças, com suco de frutas misturado com cianeto. O ato já vinha sendo ensaiado pelo grupo e tinha o apelido de Noites Brancas. Uma gravação em áudio encontrada pela FBI narrava todo o processo. E que fim levou, né? O Jim Jones. Jones foi achado no pavilhão em que ocorreu o massacre com um tiro na cabeça. Não é claro se ele disparou ou se orientou um seguidor a matá-lo. As fontes desta informação são Alternative Considerations of Johann Stahl and People Temple, Universidade Estadual de San Diego nos Estados Unidos. E o documentário Johann Stahl, The Life and Death of People Temple, livro de Haven, The Untold Story of Reverend Jim Jones and His People, de Tom Haterman e John Jacobs, da revista Time. E o que a gente fala, né? O que falar? Isso são os casos famosos, antigos, né? Remetendo aí ao nosso João de Deus de hoje. Então, já falamos de Lobo Sang-Rampa, já falamos de Joseph Smith, já falamos de Jim Jones e existe um outro que recentemente ganhou até uma série na Netflix que é o famoso Oxo. Eu, particularmente, né, Sr. Black, tem, eu separo um pouco a pessoa das palavras. Então, o filtro, ele é sempre muito bom de ser aplicado em muitos casos, né? Você separar a lorota, a galhofa, a viagem na maionese, daquele, daquelas palavras que realmente são, né, que fazem a diferença, que modificam, que trazem alguma vibração interior que causa uma melhora como um todo no íntimo de cada um. Oxo, ele é controverso por conta disso. Inúmeras palavras, inúmeros ensinamentos, né, ele deixou, mas também, sendo homem, sendo humano, ele tinha a sua sombra. E pelo que eu entendo um pouco da espiritualidade, nós não devemos negar a nossa sombra pela nossa luz, mas sim reconhecer uma sem negar a outra e procurar viver o equilíbrio entre elas. Você tendo esta noção de que você possui o mal e também possui o bem, porque somos seres duais, somos seres em dualidade, e tendo consciência total desta dualidade, o equilíbrio se é encontrado através do exercício da integridade, dos quatro pilares, que é o que eu sempre falo para algumas pessoas que eu converso sobre esses temas, os temas da espiritualidade, onde eu sigo o caminho da integridade, que é baseado nos pilares da humildade, da transparência, da simplicidade, e a infância que é a inocência. quando você segue isso, automaticamente dentro de você você é incapaz de ter esses desvios das sombras, mas você sabe o tempo todo que eles estão lá e os reconhece com extrema facilidade. Não se deixa levar pelos encantos do ego, não se deixa levar pelas mentiras da mente e pelos controles da personalidade, que são sistemas criados para que a gente possa viver hoje dentro dessa nossa matrix, desse nosso universo holográfico. Então, deixe esse personagem participar desse mundo holográfico, tenha consciência dessa sombra, tenha consciência desses defeitos, mas mantenha a sua luz, mantenha-se focado no que realmente você é, um ser de luz íntegro. Ok? Então, continuando aqui, Osho teve uma série documental chamada Wild Wild Country, dirigida pelos irmãos Chapman e McLean Way e produzida pela Netflix, revisita a história da comunidade criada em torno do guru indiano Bhagawan Shri Hashnash, conhecido como Osho, uma passagem obscura da história recente dos Estados Unidos. Osho foi um dos líderes espirituais mais populares do mundo. Iniciado na Índia na década de 60, o grupo de seguidores que vivia num Ashram, espécie de retiro de meditação e vivências, foi transferido para o deserto de Wasco, em Oregon, em 1981. Cerca de duas mil pessoas foram em direção à América, guiadas pelos ideais de paz e liberdade por meio da meditação e livre expressão da sexualidade. À época, Osho ganhou da imprensa o apelido de guru do sexo. O mestre propunha uma maneira de se relacionar com a espiritualidade sem que fosse necessário negar os hábitos e vícios do mundo material, como o sexo livre da contracultura que expandiria a consciência e o dinheiro. O que dizer, né? O movimento chegou a ter 300 mil seguidores praticantes espalhados pelo mundo. segundo sua liderança eram os chamados neo-saniacins, identificáveis pelas roupas em tons de laranja e vermelho, os colares de contas e os rituais que envolviam meditação, mas também sessões de gritos, danças e contorções. Eu assisti alguns episódios deste documentário, não terminei, devido a inúmeras tarefas, trabalhos e atividades que eu exerço, mas confesso que é um documentário bem interessante e convenhamos que ele é um pouco assim pesado para o marido, ele é polarizado, né? Tentando desmerecer 100% as características de Osho, que novamente vem a dizer, tinha um poder de oratória muito poderoso, era uma pessoa com grande facilidade com as palavras, era uma pessoa que, além de ter grande facilidade com as palavras, encaixava-as muito bem, né? Então, e tinha um nível espiritual, era impressionante dizer que uma pessoa que consegue arrastar essa quantidade de multidões não tenha uma elevação espiritual, porém, esse Dharma, esse dom, ele foi utilizado de uma forma estritamente para obter benefícios materiais, benefícios sexuais, benefícios financeiros, ele tinha coleção de Rolls Royce, por exemplo, e por aí vai. Dividida em seis partes, a série retrata desde os primeiros passos de Osho na liderança espiritual, percorre o ápice do movimento e chega à morte do guru em 1990. Um rico acervo de imagens documentais, reportagens da época e depoimentos de personagens que ocuparam cargos de confiança na congregação ajudam a resgatar a história. A certa altura, seus líderes promoveram o maior ataque de bioterrorismo dos Estados Unidos, tentativas de assassinato e fraudes. A matéria é bem extensa, eu não vou ler ela até o final, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link com esta matéria para que todos possam estar aí lendo e depois fazerem os estudos, que é muito importante nós nunca levarmos a opinião de uma pessoa, de um apresentador, de um telecomunicador, de um youtuber como expressão única da verdade, sendo unilateral. Não. O meu trabalho na Rumo à Nova Humanidade, meu trabalho como Sr. Black, sempre foi espalhar sementes de conhecimento e através dessas sementes de conhecimento, cada um através das suas pesquisas, dos seus estudos e da formação da sua própria opinião, fazerem desabrochar este conhecimento, essa sabedoria dentro de si e depois se tornarem também retransmissores disso. Então este é um dos meus objetivos, fazerem as pessoas pensarem sozinhas, não terem mais preguiça, não ficarem engolindo como verdade única o que esses gurus, o que esses mestres, o que esses profetas dizem. A hipocrisia muitas vezes desses gurus ela é tão notável para nós que temos um olhar um pouco mais aguçado, que somos um pouco mais céticos do que aqueles que são fanáticos, que são iludidos, que se autão e enganam, que buscam nesses gurus o conforto e a tampa dos seus buracos externos. E isso, infelizmente, está em todas as religiões, em todas as crenças, em todos os dogmas, em todos os credos ao redor do mundo. E muitas vezes se torna uma disputa para ver quem tem o melhor amigo imaginário dentro de mais de 5 milhões de deuses que existem em tantas religiões que passaram. Tantas religiões monoteístas de um Deus único que ao mesmo tempo não é um Deus único. Vemos o exemplo aqui do Brasil, o quanto o Deus católico, o Deus evangélico, o Deus das testemunhas de Jeová, o Deus dos adventistas, o Deus dos mórmons, sempre é dito como Deus e como ele é tão diferente entre todos eles, mesmo essas religiões na maioria das vezes compartilharem o mesmo livro, só que a interpretação humana que coloca a sua força, a sua expressão e manipula as energias ao redor criando essas redes de dominação, essas redes de exploração. Isso é trágico, isso é muito complicado. imagina pessoas com essas capacidades, Jim Jones, imagina pessoas com essas capacidades, Lodo Sangue Rampa, Joseph Smith, Hitler, Marx, entre outros, né, ditadores aí de épocas, pessoas que arrastavam multidões, se elas tivessem hoje o poder da internet em suas mãos. se elas tivessem o poder da divulgação da informação instantânea como temos hoje aí com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram. Imagina o que aconteceria a esta humanidade e o que está acontecendo de gota a gota, de grão em grão. Por isso que tantos acreditam aí na, sabe, nos Illuminati, na nova ordem mundial, por isso que somos tão facilmente divididos e conquistados por causa de tantas crenças, de tantas galhofas, de tanta separação, de tanta, sabe, ilusão que é criado. Em vez das pessoas procurarem se unir, se tornarem mais amáveis umas com as outras, procurarem se tornarem mais prestativas umas com as outras, procurarem olharem com mais amor umas para as outras, ajudarem umas às outras, tem pessoas que não sabem o nome do vizinho, para se ter uma noção, o nome do vizinho do portão da frente, do portão da esquerda, da direita, que moram em condomínios fechados e não sabem o nome de pelo menos uma pessoa que mora na mesma rua do condomínio ou no mesmo andar do apartamento. Tem pessoas que não sabem o nome do porteiro, tem pessoas que não sabem o nome do guardinha que passa de moto fazendo a segurança no seu condomínio, pois não se interessam, pois estão tão, sabe, isoladas nos seus mundos perfeitos. nas suas crenças, estão tão isoladas na sua casa, carro, apartamento, carteiras, ilusões, né, crenças que não saem do lugar. É difícil. Eu quero mandar um abraço aí para as pessoas que estão no chat, para as pessoas que estão acompanhando agora essa live. Temos aí a Suzy Faria, temos aí o Gaspar, o Wolf, e aí, meu amigo Gaspar, é amigo de infância. Na outra live, eu tive o prazer de ter a participação do meu outro amigo de infância, o Tiago, e nessa estou tendo aí a participação do meu outro amigo de infância, o Gaspar, o Gaspar Wolf. muita história para contar. Boa noite aí, verdade ilimitada. Não chegou no fim, não, tá? Eu estou aqui discernindo algumas coisas, quem perdeu o que já foi dito até aqui, depois volta, essa live vai ficar gravada, vai ficar no canal. É bem interessante que as pessoas ouçam, que as pessoas compartilham a opinião desse mero servo, né, da compaixão, desse mero servo do serviço ao outrem, que é um dos papéis aos quais eu me coloquei nessa minha jornada, nesse meu caminho enquanto terrestre, enquanto humano, enquanto vivente neste tempo e nessa dimensão juntamente de vocês. Tá ok? Então, voltando, né, eu estava comentando sobre o que o poder da internet hoje daria a um Hitler, daria a um Marx, daria a um Lobo sem rampa, daria, né, a um Joseph Smith e a tantos outros profetas, a tantos outros manipuladores, a tantos outros, né, ditadores que passaram por esta humanidade. Chega a ser ridículo até, né, como que as pessoas gostam de ser enganadas, iludidas, manipuladas, como as pessoas se apegam a coisas tão facilmente, a ilusões de poder, a ilusões de posse. E só no final de suas vidas, muitas delas despertam e veem que elas fizeram tudo menos viver, menos realmente entender quais são os tesouros, quais são os reais valores, quais são os reais bens a serem adquiridos nesta curta passagem nesse planeta. pessoas, né, que muitas vezes ficam a vida inteira buscando apenas fama, apenas glória, apenas reconhecimento. Veja alguns canais do YouTube que estão aí focados, que tentam, né, levar a mensagem da espiritualidade, da ufologia, só que distorcem isso de uma forma tão ridícula, de uma forma que desmerecem totalmente serem chamados de canais espiritualistas ou serem chamados de canais ufológicos. Canais de puro sensacionalismo, canais de pura desinformação. Ainda bem que existem canais, que existem pessoas que são responsáveis com isso. Pessoas que estão aí no caminho buscando simplesmente dividir conhecimento, trazer informação. Pessoas que não estão preocupadas com cliques, com views. Pessoas que estão ali às vezes sem ganhar nada. Muitos dos canais não são monetizados. O meu canal, por exemplo, é um canal monetizado. Então, para mim, tanto faz se eu vou ter dez visualizações, eu só vou ter um milhão. Só que eu prefiro mil vezes que eu tenha dez visualizações de pessoas que realmente acordem disso, de pessoas que despertem disso, de pessoas que realmente façam a diferença para o próximo, para o todo, do que ter um milhão de pessoas que estão lá apenas pelo sensacionalismo de que o Nibiru está chegando, de que o Nibiru tem uma cauda de 140 milhões de quilômetros que Nibiru é não sei quantas vezes maior que Júpiter ou não sei quantas vezes teve o disparate uma pessoa de dizer na live que era 50 vezes maior que o Sol. Olha que absurdo. Onde que um corpo celeste com um tamanho 50 vezes maior que o nosso Sol já não estaria estampado, pelo menos cinco vezes maior do que o nosso Sol na nossa atmosfera. olha que calamidade. E aí a pessoa chama um astrônomo da USP para que esse astrônomo da USP corroborasse com essas informações e passa uma vergonha a nível nacional com o astrônomo descaracterizando e depois na próxima live vem querer dizer que ele pertence ao sistema manipulador. É. Esse é o mundo em que vivemos. Esse é o conteúdo que é disponibilizado na internet. Isso pra gente não falar de outros conteúdos, de outros tipos de entretenimento que existe no YouTube, de tanta bobagem que existe. Isso pra gente estar falando só dos canais da ufologia e dos canais da espiritualidade. Outros canais que tem não sei quantas viagens interplanetárias que o cidadão viajou 1983 planetas, conheceu não sei quantas mil espécies, seres e etc. Boa noite, Jaquita, do canal Café com Pimenta, tá aí, prestigiando a live aí com a gente. Eu coloquei o link no chat, eu vou colocar de novo o link da sala, se alguém quiser entrar, bater um papo comigo, comentar a respeito do nosso tema aí, da nossa live, eu vou deixar à disposição e será um prazer estar compartilhando uma live com vocês aí no nosso chat. Ok? Então, o link tá aí no chat, quem quiser entrar e comentar e compartilhar alguma informação é sempre bem-vinda. Lembrando que eu tenho um grupo no WhatsApp que chama-se Farsas Reveladas, depois o link também vai estar na descrição do vídeo, é um grupo que foi criado justamente para que as pessoas que se sentem acuadas, se sentem às vezes desrespeitadas ou que foram enganadas por algum guru da internet, que vá lá, faça sua denúncia, coloque as suas provas, os seus materiais e aí eu vou entrar em contato com essa pessoa, vou pesquisar essas provas, vou pesquisar os vídeos, vou pesquisar as informações necessárias e isso tendo coerência eu vou fazer as denúncias referentes aí nas minhas próximas lives. Então, procure aí o canal, o grupo Farsas Reveladas no WhatsApp e participe, você não está sozinho. Existem casos de pessoas que doaram carros, existem casos de pessoas que abandonaram família, existem casos de pessoas que se desfazeram de suas casas que ficaram dias e dias e dias no meio do mato esperando para serem arrebatadas porque os profetas diziam que até o arrebatamento, então é bem difícil. O grupo, quem quiser participar no grupo do Farsas vai estar na descrição do vídeo, o link depois, ok? Novamente, quero deixar minha gratidão aí para as pessoas que estão assistindo essa live e agora para as pessoas que estão no chat também o Verdade Limitada, o Gaspar Wolf, o Café com Pimenta, a Jaquita, a Suzy Faria e sempre aí são pessoas que estão sempre prestigiando as lives com conteúdo que não seja da desinformação, com conteúdo que traga conhecimento, que traga cultura, que traga informação e principalmente evolução e verdade para quem realmente está interessado nisso, para quem realmente quer crescer, para quem realmente quer desenvolver e realmente quer não ser escravo mais de tanta manipulação, de tanta palhaçada. Saiam aí dos gurus draconianos, saiam aí dos besouros sucos da vida, saiam aí dos barbudos e se dizem geólogos, saiam aí das colônias de transição, saiam aí dos anunnak, abobados, hiperbósteros, deixe de ser um niburrito, ok? Você é muito maior que isso, você não é um niburrito, você é um ser que veio aqui para experienciar a evolução, a sua própria evolução através das vivências, através das suas emoções, através do compartilhamento, através do serviço também ao outrem e não só para ficar enfeitando a sua prisão, enfeitando a sua casinha, o seu quintalzinho, a sua prisão, você veio para conhecer as coisas desse planeta tão grande, tão maravilhoso, com tantas paisagens, tantas culturas diferentes, tantas pessoas diferentes e no final lembrar que dentro desse pequeno ponto azul no cosmos somos todos um. Assim diz na lei do Uno, quem não leu, leia, quem não viu as minhas lives sobre a lei do Uno, assista, é um conteúdo que traz muita informação e faz a gente refletir sobre muitas coisas, tá? Então o link está na tela, está lá no chat, quem quiser entrar na sala conversar comigo, estamos aí. Comentando um pouco sobre a desinformação, sobre a última live dos 140 milhões de quilômetros de cauda que o Nibiru está deixando, que o Nibiru está chegando. eu ouço essa história de Nibiru já há muitos e muitos anos e conversei com pessoas que escutam essa história já há décadas e ele nunca chega, então a visão que eu tenho de um planeta que eles dizem que muda de velocidade, que aumenta, que diminui, que sobe, desce, escorrega e nunca chega que ele está sentado em cima de um caracol, que ele vem navegando pelo cosmos em cima de um caracol. E esse caracol lento, bêbado, desnorteado, faz esse planeta Nibiru se perder pelo nosso sistema solar e nunca chegar. E nem vai chegar. E em 2021 estaremos todos aqui cobrando, principalmente da pessoa dona do canal sobre essas informações, porque os participantes eles vão lá, o cara abre o espaço, eles vão lá, o cara dá liberdade deles falarem o que quer, beleza, tá ok, e depois fica por isso mesmo. Não, todas essas pessoas devem e serão cobrados, tá ok? Eu estou fazendo o meu acervo de vídeos e tenho muita gente que está fazendo o mesmo, está guardando esse material e quando chegar a hora esse material será redisponibilizado, porque a primeira coisa que esses gurus fazem quando eles são desmascarados é deletar conteúdo, né? O Besouro Suco lá, ele deletou um monte de conteúdo do canal dele, né? Quando eu comecei a dizer que eu ia falar, né? Da origem secreta, né? Do Besouro Suco, e ele foi lá e deletou um monte de coisa, porque ele está interessado, né? É o João Kleber da internet, né? Ele é o João Kleber dos canais da Ufologia e Espiritualidade e ele não vê que ele está sendo tão desprestigiado com tudo isso, né? Inclusive um conhecido na outra live disse que estava louco para que Nibiru chegasse logo e principalmente batesse em Osasco. Nibiru tinha que bater em Osasco. Então vamos mudar um pouquinho o tom, né? Vamos descansar um pouquinho do assunto. Se vocês quiserem comentar alguma coisa no chat, depois eu vou comentar. Eu vou falar um pouquinho aqui dos canais parceiros aqui do Sr. Black, Hangouts e Lives e também da Rumo à Nova Humanidade, de todos os trabalhos do Sr. Black, né? Então não é só aqui nesse canal, essa parceria não é só aqui, essa parceria se estende a todos os meus trabalhos. Então lá, o vírus no sistema do meu amigo Eldimar, o canal Olho de Rapina, que dispensa, né? Mais apresentações, um canal com um excelente condutor lá, com um excelente youtuber, que é o meu amigo Rapina, né? e todo o seu carisma, o Arauto dos Intervenientes, que é o meu canal sobre a espiritualidade, a Aliança e a Lei do Uno, que é o canal sobre os audiolivros também, que eu disponibilizo para as pessoas, o canal Dogmas Parei, do meu amigo João Carlos, que foi tão explorado pelo Flávio Del Valle, mas enfim, né? Isso já é assunto para um outro Hangout. O canal Conhecimento ao alcance de todos, do nosso amigo Marcos, o canal Recuperar também, do meu amigo Eudimar, que é voltado ao tratamento de pessoas e de dependência química, então se você tem alguém nessa situação, passa o canal Recuperar, garanto que essa pessoa vai encontrar ali nos vídeos do Eudimar, que é uma pessoa com conhecimento de causa, vai poder ajudar bastante, tem o canal da Paraibana na América, também, com bastante vídeo diverso aí do público feminino, com dicas de maquiagem, dicas para emagrecer, tem bastante conteúdo bacaninha lá da minha amiga Paraibana na América. E a minha portuguesa, minha portuguesa querida, da querida Kate On, de Portugal, também, sempre que possível, está aqui nas minhas lives do Sr. Black, participou muito nas minhas lives sobre a lei do Uno, e está sempre bem-vinda a participar aqui do meu canal, como sempre, minha querida e estimada Kate On. Meu sotaque português, é uma merda. E é isso aí, pessoal, estamos aqui falando dos perigos dos profetas, dos charlatões da internet, nessa live, que é bem, é um tema muito delicado, deixa eu ver aqui o que o pessoal que está acompanhando está escrevendo no chat, deixa eu ver aqui, o Verdade Limitada com o Jaquita, Detonação de Nibiru é contigo mesma, né, e Nibiru, eu adoro, disse a Jaquita, e a Jaquita diz também que deleta conteúdo e troca data, isso é verdade, viu, Jaquita, e não é só no canal do nosso amigo Bisorinho, não, tá, de todos esses gurus aí, o Maloqueiro Martins, faz isso direto, né, sempre troca os vídeos, tira, deleta, antes ele numerava, agora não demora, tem o Leandro Ketchup, também que faz isso, que ele não sabe o que ele quer, ele muda, né, o tom dele a todo tempo, né, o Rubens Sodrácula, também, ele é meio, né, aquela cultura do medo, aquela cultura deudícia, eu avisei, o mundo vai acabar, nova ordem mundial, então fica nisso daí, o Bisorossuco, que vive só de sensacionalismo barato aí, que se tirar, você tira o conteúdo, pega lá o canal dele, joga fora os vídeos de sensacionalismo, vai ver o que sobra, nada, niente, aí a Jaquita também disse aqui, não se dão ao trabalho, nem de inventar histórias novas, usam as mesmas, só trocando datas, atualizando, na verdade, isso é fato, não tem assunto novo, é aquilo que eu falo, contatado, quando o cara é contatado, extraterrestre, olha, eu sou contatado, extraterrestre, então eu venho trazer alguma coisa para a humanidade, correto? Então eu vou trazer para a humanidade, por exemplo, informações que vão mudar de verdade a humanidade, vão trazer esquemas de novas tecnologias, de energia livre, vão trazer formas de cura, diferenciadas, receitas de cura diferenciadas, e não ficar daquele blá blá blá, porque o astar cheirão, o astar cheirão da confederação dos planetas, porque o Nibiru, porque o Ercolobus, porque o Elenin, porque todo mundo tem que correr, porque todo mundo tem que sair do litoral, porque todo mundo tem que ir para o Planalto Central, porque, eu não sei, sabe? E vai nessa, aí quando não é isso, o cara tem criatividade, assim, exagerada, o nosso capitão caverna, né, das galáxias, que viajou mais de 1983 planetas, que foi para Galamiak, que conversava com aqui na chat, e foi para o Intra-Terra, para o Extra-Terra, para tudo quanto foi bugalhos, que o cara é bilionário, que o cara tinha um bracelete, que ele se teletransportava, e não sei o quê, e nunca, nunca teve a capacidade de comprovar um lado de tudo que ele dizia. Arrastou lives com centenas e centenas e centenas de visualizações. Nossa, as pessoas falavam nisso o dia inteiro, até o dia que a casa cai, porque a mentira não se sustenta, como diz um amigo meu, verdade é coluna, mentira não. A verdade, ela sustenta qualquer coisa. Agora, a mentira, ela é muito mais cansativa, e ela é frágil. Toda hora, você tem que ficar lembrando da mentira que você contou. E aí, o Verdade Ilimitada diz, o maior problema é que esses espertinhos ganham dinheiro com essa história. Desinformação, infelizmente, é campo fértil. E, infelizmente, sempre será a Verdade Ilimitada. Sempre será. A desinformação é campo fértil. E as pessoas gostam de serem enganadas. Eu já fiz muita live de farsas, sabe, de desmascarar tantos gurus. É só entrar no canal Vírus no Sistema. Aqui no meu canal do Senhor Black Hangouts e Lives tem a playlist, tem os hangouts que eu participei em outros canais, no canal do Edmar, em vários outros canais. E sempre a gente batia nessa tecla. E aí, chegou uma época que nós cansamos. Nós realmente cansamos. O Edmar foi cuidar da vida dele, foi cuidar da lanchonete dele, e eu também fui cuidar da minha vida. E aos poucos, eu estou retornando. Bem aos poucos, mas o meu foco vai ser outro. Vou combater, sim, esses médiums, esses falsos gurus, esses charlatões? Vou. Mas eu prefiro combater de uma forma diferenciada. Não ficar aqui toda hora só apontando os problemas, apontando os erros, mas realmente trazendo o que eles deveriam trazer, que é conhecimento útil, que é informação de verdade, que é conhecimento oculto. Então trazer para as pessoas assuntos novos, novas coisas para a gente debater, para a gente conversar, para a gente expandir os nossos conhecimentos. E aí o trabalho por si só vai mostrar qual a direção que as pessoas que realmente estão interessadas nessa busca devem seguir ou não. E quem quiser continuar sendo enganado, que continue sendo enganado. O ano que vem vai ser o ápice da loucura. Desculpa aí, pessoal. O ano que vem vai ser o ápice da loucura. A data limite que muitos nem sabem do que se trata. Vai ser alvo de diversas teorias conspiratórias. Já está sendo verdade ilimitada. Já está sendo. 2019 é um ano que vem sendo falado desde 2012. 2012, quando não teve o fim do mundo que muitas pessoas estavam esperando, começou as teorias, começou os blás-blás-blás de novo, começou as buscas por novas datas de fim de mundo e 2019 está aí como um novo separador de águas. Depois 2025, depois 2032, 2036 e aí vai. Vamos lá. Vamos questionar tudo. Boa noite. Disse lá, Sr. Black, o João Kleber sertanejo não toma jeito. Vive de sensacionalismo. Mas é o que eu estou dizendo. as pessoas elas não têm noção. Porque assim, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que estão preocupadas com a integridade. Existem pessoas que elas são íntegras, então no que elas propagam ao seu redor é baseado nisso. Então ela se preocupa em trazer um conteúdo, ela se preocupa em trazer um material, ela se preocupa em trazer uma informação, coisas úteis que realmente vão agregar. ou se não consegue fazer isso, não tem, sabe, às vezes eu não tenho coragem de ir no microfone, não tenho coragem de falar em público, mas pelo menos a pessoa ela não vai pegar o microfone para ficar falando galhofa. Agora existem outros que não, que querem aparecer, que estão atrás de oportunidades, são os oportunistas. Então estão lá buscando formas de ganhar o dinheirinho fácil, de conquistar a notoriedade, de serem citados aí nesse meio de ficar ostentando, vivendo de ostentação, de uma fama, de uma ilusão. E aí a gente volta lá para o começo em qual eu falei, tem pessoas que passam a vida inteira e quando despertam vai ser no final dos dias que vai olhar que fez tudo, menos viver de verdade e mesmo realmente acumular aquilo que realmente era necessário acumular, que era o quê? As boas experiências. Passou pelo esse mundo e nada fez, e nada deixou. O outro comentário aqui da Suzy Faria, quando uma pessoa tem uma vibração elevada, seja por sua própria frequência ou por contato com frequências mais sutis de outras dimensões, ela não precisa nem falar nada, todos percebem pela conduta. Palmas, né? Palmas. A pessoa não precisa nem aparecer, isso é fato. Ela não precisa ser o rostinho dela, ficar conhecido, para que as pessoas parem na rua, ah, você é fulano de tal, olha, eu assisto o seu canal, olha, não sei o quê. Não, a pessoa, ela prefere ser um mero desconhecido no serviço ao outrem. Ela faz sem que ninguém perceba, ela faz sem que ninguém precisa ver, ela colabora com a evolução, ela colabora com a vibração, ela colabora com a distribuição energética e a elevação dos conhecimentos como um todo, alimentando as grades, as grades, as teias de energia a qual todos nós somos ligados, sem precisar ficar recebendo prêmios, aplausos, joinhas, likes, compartilhamentos, e etc. Não precisa de nada disso. E o vamos questionar tudo, diz o João Kleber, de violão, só vai aprender quando levar um strike por criar terrorismo no YouTube. não vai aprender. Porque se ele levar um strike e outro sai e perder um canal, ele vai montar outro, porque ele sabe que é campo fácil de ganhar dinheiro. Veja aí outros exemplos, Maloqueiro Martins, quantos strikes não levou e montou um outro canal e está lá fazendo a mesma coisa no outro canal, e assim vai. Porque o algoritmo do YouTube, o que ele acontece? Ele pega muitos desses canais e ele desmonetiza totalmente, fala que o conteúdo não é para toda a família. Ponto. E aí esses caras estão lá com visualizações, milhões de visualizações, milhões de seguidores, aí esse canal começa a perder relevância, porque como ele não é monetizado, o YouTube não passa mais a esses canais, não sugere mais esses canais, não distribui mais os vídeos. E aí se torna muito cansativo para essas pessoas ficarem toda hora compartilhando. Então o que elas fazem? Elas criam canais novos, vão nesses canais que elas já tinham seguidores, divulgam um novo canal e esses seguidores migram para esse novo canal e continuam esse ciclo sem parar. sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Então o YouTube ele é uma ferramenta muito útil, mas também ele deu voz aos idiotas. Infelizmente. Estamos aí para ver isso. Faz parte. Então novamente dizendo que todas as redes sociais e todos os canais e todas as formas de contato com o Sr. Black vai estar na descrição do vídeo, que os links para o grupo do WhatsApp Farsas Reveladas também vai estar lá na descrição do vídeo. Então quem tiver aí que foi realmente teve problemas com algum guru, tem alguma, sabe, alguma denúncia a fazer de que conhece alguém que foi prejudicado, que através dos ensinamentos, das palavras, da cultura do medo desses gurus, se prejudicou em sua vida, se arrependeu. Tem casos aí de pessoas que doaram dinheiro para comprar carro e quando o guru recebeu o dinheiro e o carro cortou o relacionamento com a pessoa instantaneamente e depois ficou difamando a pessoa por aí. Isso é fácil, cara. Isso daí é muito fácil. Outras que abandonaram casas, abandonaram família, abandonaram nenê pequeno, né? Então todo mundo que está aí na cultura do medo e os que combatem a desinformação conhecem pelo menos uma história de uma pessoa que foi totalmente manipulada e enganada por esses gurus. Na descrição também vai estar o grupo do Telegram Uma Nova Humanidade, vai estar o meu e-mail para as pessoas estarem mandando informação e se você quer participar das nossas lives, se você tem um assunto interessante, se você tem uma informação nova, se você tem algo a compartilhar com a humanidade, me procure, manda um e-mail ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais, eu vou analisar o seu material, eu vou ver a sua informação, eu vou pesquisar a respeito e aí nós vamos marcar uma live e eu vou estar divulgando esse seu conteúdo aí na internet com o maior prazer. Ok? Canais que queiram participar também, fazer parcerias, vamos lá, tamo junto, eu uso o meu alcance aí para estar divulgando o conteúdo de vocês, vamos fazer alguns vídeos em conjunto também, então vamos crescer todos juntos, vamos ajudar uns aos outros, vamos formar uma grande rede a favor da sabedoria, a favor da verdade, a favor do conhecimento, tá? Então eu vou encerrar essa live por hoje, vou terminar ela por aqui, vou agradecer a todos que participaram, a todos que estiveram aí no chat, a todos que compartilharam este link, a todos que entenderam o recado, eu peguei leve, né, eu acho que não era necessário eu pegar um pouco mais pesado hoje, vamos ver a repercussão, vamos ver o que que essas pessoas aí, esses gurus, vão dar aí os próximos passos, e aí dependendo da situação, a gente faz uma nova live a respeito disso. e convidar a todos para a próxima sexta-feira, tá? Eu vou ver se vai ser ou no canal do Olho de Rapina, o meu amigo Rapina na sexta-feira ufológica, ou se será aqui no meu canal, eu vou fazer uma live sobre o efeito Missing Time, que é o efeito de tempo perdido, que muitas pessoas que sofreram casos aí de contato extraterrestre, abdução, relatam ter passado, ok? Então nós vamos debater sobre o efeito Missing Time. Então quero deixar aí o meu boa noite a todos, quero agradecer pela presença de cada um, ok? E dizer que somos gratos por sua companhia até aqui. Acordar para quem você é requer o desapego de quem você imagina ser. Inscreva-se aqui em nosso canal e torne-se o nosso companheiro nesta exploração do universo infinito do conhecimento. e aí o nosso grupo é o nosso companheiro Vamos lá.